Acho que a equipe foi perfeita no ímpeto de marcar o adversário e foi perfeita também nas oportunidades. No primeiro tempo teve duas, três, fez dois gols. No segundo tempo, sim, o Fluminense abriu. Acho até que nós jogamos melhor o segundo tempo do que o primeiro. É que a gente poderia até ter feito o terceiro gol, mas está de ótimo tamanho para quem está lutando lá embaixo vencer aqui no Engenhão. Não vamos abaixar o braço, ela machuca, ela dói, ela não é desesperada, mas sabemos que o atleta jogaria dessa maneira, bem encaixado, ainda mais depois que foi divulgado na maneira que nós jogaremos. Não vou deixar meu grupo se abater por essa derrota. Podem vir outras derrotas, mas não vamos considerar que o que vem acontecendo aqui para frente será por esse jogo de hoje.